A CIDADE NO BRASIL Hoje eu sou servidora no Hospital de Base, no Hemocentro de Brasília e essa é a minha história. Meu nome é Adriana Marangon, sou biomédica, trabalho na Fundação Hemocentro de Brasília, na Secretaria de Saúde do DF, sou professora no Gran Saúde e Gran Expert. Minha história começa lá no interior de Minas, em Unaí, minha família é de lá, inclusive minha mãe mora lá até hoje. Eu decidi sair de lá quando eu terminei o ensino médio para vir tentar a vida na capital, em Brasília. E aí eu vim, porque eu sempre quis ser da área da saúde, sempre foi uma vocação que eu tive. E eu vim para poder fazer vestibular, para fazer vestibular na área da saúde, porque lá na época não tinha muitas opções de curso na área da saúde. Passei no vestibular, então tive que sair de lá para fazer a faculdade e começar de fato a minha vida profissional. A minha família era uma família relativamente simples, sempre foi só eu e minha mãe, não então tive pai. Ela era servidora do Banco do Brasil, hoje aposentada, mas sempre foi uma vida de muita batalha, de muita luta. Quando eu decidi sair de Unaí para vir para Brasília fazer vestibular, foi uma decisão difícil, porque acabei deixando ela sozinha lá e vindo ficar sozinha aqui. Apesar da minha mãe ser servidora pública do Banco do Brasil, já aposentada, não era uma vida muito fácil, porque o custo de vida aqui em Brasília é muito caro. Então eu tive que começar a trabalhar como secretária, recepcionista, para poder ajudá-la a custear a minha vida como um todo aqui, a minha faculdade, porque era uma faculdade particular. E aí até então, num primeiro momento, eu não conhecia o serviço público. Estava um belo dia conversando com o meu namorado na época, que hoje é o meu esposo, e vi que tinha esse concurso publicado na minha área. Por que você não começa a estudar e faz essa prova para testar? Falei, boa, vou fazer. E aí comecei a estudar, mas despretensiosamente. Nunca tinha estudado para um concurso na minha vida, era a primeira vez que ia começar a estudar, já estava com a edição aberta, já estava três meses para a prova. Era um concurso de nível técnico, eu trabalhava o dia inteiro, de 8 às 18. Então eu voltava do trabalho e ia para a biblioteca do SEUB todo dia à noite estudar. Até que um belo dia, faltando um mês para a prova, fui demitida. E aí eu pensei, e agora? Aproveitei todas as janelas de tempo que eu tinha, aproveitei que eu ia ter um pouco mais de tempo. Final de semana, eu estudava o final de semana inteiro, ia para a biblioteca estudar o final de semana inteiro. E aí quando eu vi o meu nome no diário oficial como aprovado, eu pensei, caramba, não é que vale a pena mesmo? E isso me deu ainda mais força para continuar buscando cargo melhor, concursos melhores e assim por diante. Então a primeira aprovação, ela veio para me mostrar que de fato, era o caminho certo, que de fato eu podia conseguir alçar voos ainda maiores e que dependia só de mim ir. Você trabalha lá no Hospital de Bairro de Brasília, onde eu estou até hoje. Trabalhava numa carga horária tranquila de 20 horas semanais no início, então era super tranquilo depois que eu fui ampliar minha carga horária para 40 horas. E aí saiu o concurso para a Fundação Hemocentro, a notícia de que sairia o concurso para a Fundação Hemocentro. E aí eu pensei, caramba, e agora? Trabalho 40 horas, como é que eu vou fazer para estudar? E era o concurso assim que eu mais esperava. Toda a equipe que trabalhava comigo estava esperando esse concurso, estava todo mundo nessa vibe estudar para Hemocentro, estudar para Hemocentro. Foi aí que eu tive a ideia de jogar os meus plantões todos para a noite, eu trabalhava só à noite. e tinha o dia livre para estudar. Comecei a estudar muito desacreditada, até pelos meus próprios colegas de trabalho, porque a grande maioria das pessoas desacreditava que eu fosse passar nesse concurso de Hemocentro. Por eu não ser aquela pessoa que sempre se sobressaiu, né? Ah, sou a melhor da escola. Não, nunca fui a melhor da escola. Muito pelo contrário. Então, assim, era muito desacreditada. Quando eu comecei a estudar, eu falei, bom, eu não vou fazer a LARD, vou fazer o meu e vou dar o meu melhor. Bom, eu trabalhava de sete da noite a sete da manhã, né? Um dia assim, um dia não. Então, eu saía do trabalho, vinha em casa, tomava um banho, biblioteca, o dia inteiro na biblioteca, até a biblioteca fechar, final de semana, final de semana inteiro na biblioteca, até a biblioteca fechar. E assim eu fiz até o dia da prova. Dois dias antes da prova, eu estava de plantão. Saí extremamente cansada, foi uma das plantões mais difíceis. Eu tomei um banho, assisti até, inclusive, o aulão de véspera do GRAM. Fiquei o dia inteiro assistindo o aulão de véspera do GRAM, o dia inteiro, sem dormir, muito cansada, muito cansada. Inclusive, eu chorava de cansaço, mas eu pensava, não, vai dar certo. A prova é amanhã. No outro dia, eu fiz a prova e fui aprovada. Tanto para nível superior, quanto para técnico. Enquanto a grande maioria das pessoas que trabalhavam comigo não foi. A reação que eles tiveram, tipo assim, de desacreditar, né? De não acreditar. Mas o que importa é que você acredita e que você faz o seu melhor, né? Porque o resultado, a recompensa sempre vem. E aí veio, depois de um tempo, a minha nomeação no Hemocentro. Um tempo depois, eu pensei, e agora? Já tenho 40 horas no hospital de base, como é que eu vou conciliar? E aí tomei posto no Hemocentro e comecei a conciliar os plantões do base com os plantões do Hemocentro. Foi um período difícil, porque muitas vezes, quando a gente, nós da área da saúde, a gente sabe que é difícil. Os plantões são difíceis, a restrição de sono é difícil, a gente lida com muita coisa difícil. É possível conciliar duas matrículas com o estudo, é possível conciliar plantão com o estudo. Desde que você tenha organização e saiba bem o que você quer, os seus objetivos, né? Porque é possível. Quando eu comecei a estudar para o concurso do Hemocentro, né? Todos os meus colegas que trabalhavam comigo resolveram se matricular num cursinho presencial. E eu pensei, não, eu vou aproveitar meu tempo de outra forma. Foi aí que eu vi que tinha, lá no site do GRAM Cursos Online, o curso para o concurso do Hemocentro. Comprei o curso do GRAM Cursos Online, verei a aluna do GRAM e comecei a estudar sozinha na biblioteca. Ter me mantido centrada, sozinha, concentrada e estudado pelo GRAM foi o grande diferencial da minha aprovação. Ser aprovada mudou tudo na minha vida, porque além de me trazer segurança, tranquilidade, estabilidade, me trouxe a chance, a oportunidade de poder retribuir um pouco do que a minha mãe fez por mim a vida inteira. E isso, para mim, foi a maior recompensa. E aí, eu, já servidora pública, recebi o convite para trabalhar no GRAM, como GRAM Expert. Fiquei extremamente lisonjeada, porque eu fui aluna do GRAM. Lá no GRAM Expert, nós trabalhamos com orientação, mentoria individualizada e personalizada, o que pode facilitar e muito a aprovação do aluno. Porque você tendo um direcionamento, é muito mais fácil do que você começar, né, sem saber para onde ir. E veio o convite da Fernanda Barbosa para lecionar algumas disciplinas no GRAM Saúde. É a concretização de um sonho, porque pensar que eu era aluna do GRAM e hoje eu estou aqui como professora, como GRAM Expert, é inimaginável. A gente recebe constantemente relatos de alunos e um que me marcou muito foi uma biomédica. Estava muito indecisa se fazia ou não a residência e tudo mais. E ela veio falar comigo e eu dei algumas orientações para ela e tudo mais. Depois ela veio me agradecer, falando que tinha sido aprovada em primeiro lugar na residência. Estava começando a residência profissional dela, dizendo que foi o seu depoimento, foi as suas aulas que me ajudaram e me mostraram que realmente eu como biomédica existe espaço para mim no serviço público. Como é bom poder trazer a mudança, mostrar para as pessoas que é possível, ajudar as pessoas a terem o que um dia eu tive, a mudança de vida que um dia eu tive. Eu já fui aluna do GRAM, hoje sou GRAM Expert e professora no GRAM Cursos Online. E com certeza ter tido essas experiências me fazem ter expertise para poder mostrar para o aluno o caminho das pedras. Qual caminho ele precisa trilhar para que a aprovação seja uma realidade na vida dele. Meu nome é Adriana Marangon, sou biomédica, servidora na Secretaria de Saúde do DF, na Fundação Hemocentro de Brasília. Sou GRAM Expert, professora no GRAM Saúde. Aqui todo mundo pode. Eu sou GRAM. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Joia! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto